Bom dia! Bom dia! O foco mudou hoje, né? Do TCU para o TSE. É, agora tem essa possibilidade, né? É. O que nós escrevemos hoje de manhã, o que nós temos escrito nos últimos tempos, é batata, né? Dia 14 de julho, o depoimento do Ricardo Pessoa para o TSE é fatal. Como é que vão... E ainda tem a nossa VTPB ali no meio, que não admite nenhum tipo de resposta. Quer dizer, é uma empresa de fachada que recebeu 23 milhões, ali não tem o que dizer. Se eles quiserem caçar o diploma da Dilma, é moleza. Só está lá. Já está tudo ali, preto no branco. Bom, o que se tem aí agora é um jogo político, como a gente já havia falado, né? Por trás de toda a bandalheira do... Quer dizer, para afastar o PT, né? Depois de toda essa bandalheira. Então, você tinha... Tem várias questões aí. Você tem a questão... Bom, a reeleição, como é que é? Vai poder... O Temer vai poder ser reeleito caso ele assuma a presidência ou não? Ele não quer perder esse direito. É, em primeiro lugar, para o Temer assumir, o processo não pode chegar ao TSE. Porque se houver a casação de diploma da Dilma Rousseff em outubro, o Temer vai junto. Então, por isso que não... Decidi primeiro derrubá-la através do TCU, câmera, ou STF, que é o mais difícil, e câmera. Agora, eu acho que TCU, como nós sempre dissemos, é o caminho mais fácil e indolou. Eu acho que a questão é essa. Quer dizer, você tem... Eu, sinceramente, acho que essa possibilidade de caçar o diploma da Dilma e, consequentemente, do Temer, ela se tornou real. E é curioso, porque ela se tornou real, muito provavelmente, porque o Gilmar Mendes, ao olhar, ao rever as contas da Dilma, ele viu a história da gráfica fantasma que nós levantamos aqui e que foi... Batou na cueca, como se diz. Claro. Se faltava um argumento até então, tanto que ele estava pronto para aprovar as contas da Dilma e mudou de ideia. Depois aqui... Aliás, um parêntese, precisa parar com esse negócio no Brasil, nas várias instâncias, de aprovar a conta com ressalvo. Isso não existe. Ou você aprova, ou você não aprova. O papo é suado. Não, não. O Gilmar Mendes segurou tudo. Ele viu que tinha um argumento explosivo na mão. Isso antes do argumento ainda mais explosivo do Ricardo Pessoa, que configura aí uma fraude. Claro. Mas o Ricardo Pessoa, evidentemente que isso configura crime eleitoral e passível de cassação. É, passível de cassação e depois passível de cadeia também. Até então, até então a negociação, enfim, tinha essa história da reeleição, lá na frente de 2018, como a gente também publicou. Provavelmente, quando o Cássio Cunha Lima sobe, pede a renúncia, ele já está, os tucanos já estão articulados de certa forma com o PMDB. Então, eu tendo a crer, eu queria chegar nesse ponto, que a questão da reeleição está meio que resolvida. ou seja, se a tal da reforma política não impedirá o vice de se candidatar caso ele assuma a presidência. Pelo menos até o Temer. Muito bom. Essa questão da cassação, eu acho, assim, eu acho que tudo vale, tudo está dentro dos limites constitucionais. No entanto, eu acharia a opção mais traumática. É, e eu acho que ela existe justamente para pressionar os políticos. Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Como a gente tem uma data, a gente tem o 14 de julho que vai ser uma bomba gigantesca. E nós temos outubro, que é o julgamento dessas contas do TSE. É a queda da Bastilha, né? É a queda da Bastilha. Por incrível que pareça, a Dilma será guilhotinada no 14 de julho. É o 14 de julho. A mulher, olha, a nossa pequena revolução brasileira vai ocorrer nessa data. Eles vão ter que resolver tudo antes disso, porque é, como você disse, a solução mais traumática, é mais cheia de incógnitas. A Folha de São Paulo, isso é uma coisa da Mônica Bergão. Existe uma indefinição, a rigor pode até assumir o S.O. Neves, que seria, obviamente, ele não poderia nem conseguir um mandato. Então, cria uma confusão até legal que é melhor evitar. É melhor evitar, exatamente. Eu acho que a saída será exatamente essa que nós falamos. Agora, o TSE reprova as contas da Dilma, daqui a pouquíssimo. É, eu até conversei com o Congresso. O Congresso dá a entender que a Dilma será empichada. e ela renuncia antes disso. Eu conversei, é o caminho que seria o mais natural. Eu conversei ontem com gente do TCU e a questão é, você tem, eu acho que você tem que acelerar o processo, porque o prazo expira, está para expirar, mas ainda expira o prazo para ela, mas aí não expira o prazo para o tribunal. O tribunal tem como postergar isso, tem o tempo que ele... Já, porque ele já expirou o prazo do tribunal, né? É, já expirou. Então, eles têm que... O prazo do projeto constitucional já expirou, não é verdade? Já expirou. Então, eles têm que agilizar esse negócio. Eu acho que ali está tendo assim, como apressar esse negócio do TCU para que ocorra antes de 14 de julho. não é o julgamento do TCU, porque, atenção, o TCU não faz um julgamento, não é o julgamento da Dilma. Ele reprova ou aprova? Se ele reprova, vai... Vai numa recomendação para o Congresso, né? Para o Congresso. E no Congresso é que a coisa anda. E as contas dela podem ser reprovadas e que podem... Exatamente. Passa pela Comissão de Estesfavimentos, se não me engano, qualquer coisa que o valha, e daí vai a plenário. Não, se as contas dela forem reprovadas, ela terá cometido um crime. Ela terá cometido um crime e aí crime de responsabilidade, improbidade administrativa, que é um crime que prevê impeachment. Esses processos todos, eles precisam estar muito bem articulados, porque você não tem, só como no caso do Collor, uma instância, né? Não, eu acho que a Dilma bastará saber que as contas dela estão prestes para ser reprovadas pelo Congresso. Nesse momento... Eu acho que a pressão... A pressão... É. A pressão agora, inclusive, assim, a pressão dentro do PT, que nunca foi muito simpática, Dilma, é para que ela renuncie, porque ela renunciar para o pedalada... A gente só disse isso. O pedalada, hoje em dia, é o menor dos pesadelos. É, para todos eles. É uma questão administrativa. As pessoas não entendem muito. Agora, crime eleitoral, caixa dois, dinheiro desviado, isso suja ainda mais o PT, inviabiliza, inviabiliza até que eles lancem candidato na próxima eleição, né? Quer dizer, estava no partido. Eu acho que o partido vai acabar de qualquer maneira, mas, enfim, eles dentro lá daqueles cálculos que eles fazem sempre, político, político nunca acha que termina, né? Não, e eles estão conversando, os petistas conversam... se a Folha está dando que o Toffoli... É. Até o Toffoli tende a... O Toffoli está do lado de lá. Do lado de lá, é porque realmente a fatura meio que está liquidada, né? É. Não esperar para ver, Diogo. Eu, assim... A nossa impressão é que o governo não acabou. Não, não. O governo não acabou na prática, obviamente. É, não. O governo pode durar até 2018, mas já acabou. Não tem que estar desmovendo nada. Mas não vai durar também. Eles vão... Não, não vai. Eles vão encontrando uma maneira de tirá-la, tentando satisfazer o maior número possível de políticos. mas a pressão, a pressão, eu insisto nesse ponto, a pressão hoje é... Eu acho que tudo isso que está acontecendo, evidentemente, o dado político, o dado policial, tudo isso é evidente que tem... Mas, a esses fatores todos, juntou-se um outro que é determinante. Os empresários... Ah, sem dúvida. O poder econômico tem um basta. Bom, você viu os números de junho da indústria automobilística. Menos 20% em um ano. 20%! Como é que pode? Não é possível. Então, assim, eu desculpo repisar esse ponto já a terceira vez que eu falo. Aquela entrevista do presidente da Mercedes-Benz do Brasil... Lógico. Não é. Não é. Não é. O alemão vê esses números e percebe que não há uma saída. Quer dizer, não é um ajuste de contas perfunctórias que vai determinar uma mudança no clima da economia. E não é o Joaquim Levy que vai resolver a questão. Não, acho que não. Não tem conversa. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Nós, inclusive. Se nós sabemos, imagina todo o resto. Os tribunais sabem, os políticos sabem, o poder financeiro, econômico. Todo mundo sabe que a Dilma tem que sair. E a única preocupação de quem a colocou lá hoje é não ir para a cadeia. É. A única preocupação, digamos, política e econômica. Não, não. Não ir para a cadeia. Hoje ainda tem aquele patético do mercadante dizendo não, não, a gente vai agilizar os cargos do terceiro escalão para o PMDB. O PMDB está prestes a assumir a presidência. Eles vão poder nomear... Podem até nomear o mercadante, se quiser. Olha, quando o Zé Eduardo Cardoso fala em sair, quer dizer, é óbvio, o PT não gosta dele porque acha que ele podia ter segurado e tal, mas ele também quer sair. Quer dizer, os ratos estão começando a abandonar o guardo. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não... Eu acho até... Eu acho até... Você acredita que um sujeito que teve embolia pulmonar viaja dali a dois dias, pega um avião, que tem uma questão complicada porque a embolia pulmonar é uma questão de circulatória. Pegar um avião, uma cabine pressurizada para ir para os Estados Unidos, uma viagem de 10 horas, pelo menos. O que você acha que ele foi fazer? Pediu emprego? Não, eu acho que... Não sei. Eu acho que ele deve ter, tipo assim, um problema de saúde, evidentemente, mas embolia pulmonar. Eu acho que ali ele hesitou. Eu não sei. Eu vou te dizer, eu acho assim, não estou querendo criar teoria conspiratória, mas eu gostaria muito que o... Bom, conseguir um atestado do médico de embolia pulmonar não é difícil. No Brasil não é difícil. Mas o fato é, é estranho. Eu acho que o Joaquim Levy ali em algum momento quis se descolar. Entendeu? quis se descolar. Esse negócio já foi para o brejo. Você entendeu? Eu... Vai ser... O movimento vai ser fulminante. É... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim, eu não... Você não viu... Eu não tenho... Não tenho uma imagem, salvo engano, do Joaquim Levy ao lado da Dilma. Eu acho que... Você sabe que eu não vi o Joaquim Levy? Eu não vi ele em nenhuma foto com a Dilma, nem no jantar da Casa Branca. Eu não sei se eu ouvi o Joaquim Levy ali, viu? Posso ter enganado, tá? Mas, de qualquer maneira, a vaca já foi para o brejo? Não, sem dúvida. Sem trocadinhos. É. Bom, é isso aí. Boa viajinha. Eu estou viajando. hoje eu vou ficar, infelizmente, fora do ar, mas amanhã a gente volta. Teu amigo aqui dá conta do recado. Obrigado. Leva um maluco. Obrigado. Bração, até amanhã. Não, até amanhã. Bom, a gente se fala. A gente se fala até segunda. Já. Se tiver uma conexão decente, a gente se fala na segunda. Bração. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau.